Olá pessoal, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é a muqueca de chuchu com ovo. É uma receita muito simples de fazer e que fica uma delícia. Eu espero que vocês gostem. Vamos lá para a receitinha? Então gente, vamos começar. Eu vou estar utilizando duas colheres de sopa de azeite. Vou colocar dois dentinhos de alho. Vou deixar de dar uma douradinha, para ficar bem saboroso. Já dei uma douradinha. Vou colocar uma cebola. Vou colocar uma colher de sopa de colorau. E aí vou colocar dois tomates sem semente. Aqui eu tenho, gente, dois chuchus grandes, cortados em cubinhos. Vou colocar também o ovo. Aqui eu tenho uma colherzinha de chá de cominho e uma colherzinha de pimenta do reino. Vou colocar os dois aqui. Vou usar um sazonzinho verde. Esse sazonzinho aqui, ele serve para frango, para peixe. Vou dar uma mexidinha. Vou colocar sal a gosto. Tá, gente? Sal a gosto. Vou colocar agora. Aqui eu tenho coentro e cebolinha. Vou colocar um pouco agora. E agora, gente, eu vou colocar água. E agora eu vou colocar água até cobrir. Tá? Até cobrir o chuchu. Tá bom? Ó. Só até cobrir. Tá vendo? Agora eu vou deixar cozinhar até o chuchu começar a ficar mole. Começar. Não ficar totalmente mole, não. Tá? Eu vou contar aqui os minutos que vai dar. E aí eu falo com vocês. Então, gente. Eu deixei cozinhar por três minutinhos. Que já tá começando a amolecer. Aí eu vou colocar seis ovos. Aí o que que eu vou fazer? Vou pegar o ovo. Vou colocando aqui dentro. Pra ver se eles estão bons, né? Não estão estragados. Aí eu vou colocar um por um. Vou fazer com mais um. Eu vou fazer esse processo com seis ovos. Então, gente. Coloquei os seis ovos, tá? Agora eu só vou fazer isso aqui, ó. Passar a coléia e puxar pro lado. Ó. Vou colocar o restante do coentro com a cebolinha verde. E vou deixar terminar de cozinhar. Aí vai terminar de secar um pouco esse caldo. E cozinhar. Terminar de cozinhar o chuchu e o ovo também. Tá bom? Tá um cheiro maravilhoso. Olha, gente. Já tá pronto. Ó, o ovo já tá cozido. A gema. O chuchu também já tá molinho. Deixa eu provar aqui o chuchu pra ver se tá bom de sal. Hum. Delícia. Muito gostoso. Prontinho. Agora eu vou desligar. E tá pronto nossa moqueca de chuchu com ovo. Que cheiro, meu Deus do céu. É, eu coloquei água uma vez só, até cobrir, tá bom? Não precisou mais de água. Porque o chuchu, ele solta água também, tá bom? Então, eu coloquei água só até cobrir o chuchu. E depois eu só coloquei o ovo mesmo. Por último. Depois que eu coloquei o ovo, ele cozinhou por 4 minutinhos, tá bom? Deixei no fogo aí mais 4 minutinhos. Aí o ovo cozinhou. E o chuchu também. E tá pronto. Ficou essa maravilha. Então, gente. O que é que vocês acharam dessa receita? Se gostaram, gente, dê um like pra tá ajudando no canal, tá bom? E é isso. Essa foi minha receitinha de hoje. Uma receitinha fácil, simples. E que fica uma delícia. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.